Olá Josival, boa tarde, boa tarde a todos que acompanham o CEMEAS PALAVRAS. Oi Josival, a delegacia de Aurobó segue trabalhando para descobrir quem assassinou Edivânia da Silva Oliveira. O corpo dela foi encontrado dentro da casa onde morava, no sítio Espinho Preto de Cima, zona rural do município. As informações iniciais desse crime foram divulgadas na tarde dessa segunda-feira. E segundo a polícia, o corpo estava despido e apresentava marcas de disparos de arma de fogo na cabeça. O corpo dela foi periciado e, em seguida, encaminhado ao Instituto de Medicina Legal, IML, aí na cidade de Caruaru. A casa segue isolada para um trabalho de investigação de perícia mais detalhado. Porém, alguns moradores da comunidade estão sendo ouvidos pela polícia civil. A polícia Josival não descarta nenhuma possibilidade. Lamentavelmente, é mais um feminicídio, é mais um número para as estatísticas aqui do Estado. Retorno com você.